Em terra de cego, quem tem olho é rei. Esse é um vídeo bastante popular aqui em Brasília. Me explica, Gustavo, o que você acha que ele, na sua opinião, o que significa? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu acho que aí fala a importância de você ter algo que outra pessoa não tem, talvez. É, um diferencial. Ter um diferencial. A tradução literal disso é, em terra de cego, o que tem olho é rei. Essa expressão é usada para falar de um diferencial. Por exemplo, imagina-se em um trabalho, em que todas as pessoas fazem a mesma coisa, mas uma se dedica a fazer a mesma coisa, mas com um diferencial. Então, essa é a que se sobresale entre todas as outras. Porque em terra de cego, quem tem olho é rei. Ou uma pessoa que tem uma ideia muito diferente de os demais, ou seja, teve um insight muito diferente, ou pensou em uma coisa que ninguém nunca, jamais, havia pensado. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Ou seja, por ter pensado em algo impensável por os outros, se sobresaliu entre os demais. Aí está. Esse é o significado da expressão. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Português com John. Português com John.